Por exemplo, o Topuri é um cara que eu acho que a longevidade dele vai até... Ele tem 27, né? É, e é um cara que se cuida, ele montou um centro de treinamento em casa de recuperação. Então é um cara que vive para o esporte, né? O pai do Habib, do Manap, ele tinha uma tese. Ninguém performa acima dos 35 anos melhor do que até 35 anos, seja quem for. É porque com 35 começa o declínio de testosterona, né? Sim. Ontem, foi ontem, foi sábado, né? Ontem foi domingo. Eu estava conversando com o João Breit, que trabalha no UFC, e a gente estava falando sobre TRT, né? Eu sou um cara a favor do TRT para se manter um nível normal. Porque, por exemplo, ele estava falando, ah, mas o cara acaba levando uma vantagem. Não, espera aí, você tem que estabelecer um nível normal. Qual o nível normal do ser humano? Do adulto normal? Ah, é, sei lá, é mil de testosterona. Estou dando exemplo, não faço a mínima ideia. Tá, mas se, por exemplo, o Vitor Belfort, num tempo normal dele, ele tem 150 de testosterona. E ele luta, ele luta numa divisão que um cara, ali numa fase adulta, ele bate mil, mil e duzentos. Pô, ele não pode igualar? Se a gente está falando de igualdade, é polêmico pra caramba isso. É polêmico. Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque, de qualquer maneira, você está tendo uma certa vantagem pra quem está ali, pô, no auge da vida adulta, por exemplo. Mas isso não é... É uma ordem natural, eu sei, mas... Essa não é a máxima do esporte? Mas então, mas eu... Quanto seu corpo aguenta? Por exemplo, eu não posso... É, aí é uma outra parte, mas a questão de equilibrar o hormônio, eu acho que seria válido. Não um cara ficar com 10 mil de testosterona, 5 mil... Não, mas é aí que está, é aí que está. Tem pessoas que, mesmo com 35 anos, mantêm os níveis altos sem tomar. Existem pessoas assim, isso é um fato. O que essas pessoas fazem pra se manter, assim, abdicam de uma série de coisas, mais alimentação, etc, etc, etc. Eu já fui muito a favor, mas quando você para pra pensar na essência do que é a esportividade, é justamente a possibilidade de eu fazer melhor do que você com o que ambos temos. Mas, por exemplo, cara, o Tom Asp, eu vou botar dois exemplos aqui. Tom Asp não está com 30, 31, né? O John Jones está com 37 para 38. Pô, obviamente que o John Jones, ele já... Pode ser que esteja mais, né? Isso aí depende muito da genética da pessoa, mas... Quando a gente coloca uma média, cientificamente falando, nos 35 ele já começa o declínio, não sei se é 1% ao ano, não sei quanto é. Posso estar bostejando aqui, falando errado. Mas, de qualquer maneira, nos 35 a gente sabe que há um declínio. Caramba, mas se o John Jones pudesse só fazer a reposição, eu não estou falando para ele ter mais um nível maior do que o Tom Asp não, não. Ter um número ali para ser atingido para todos, entendeu? Pô, não seria legal se ter uma longevidade maior de um ídolo no esporte? Mas vai ser polêmico porque aí, imagina, muito boa a sua tese, mas vamos lá, 37 anos, aí o John Jones vai para o pico dos índices normais de testosterona. Ele vai para o quartil superior, 900 de texto, dependendo da referência do laboratório, 900. Aí o cara natural de 30 anos está com 600. Mas ele pode fazer a reposição também. Então fodeu. Todo mundo vai demandar reposição. Porque todo mundo vai achar que merece. Mas isso sempre aconteceu. Só que não era reposição, né? Antigamente eram doses cavalárias, né? Mas esse é o ponto. Porque se todo mundo... Mas é uma questão terapêutica ali. Não, então, deixa eu te explicar. Terapêutico se eu preciso. Se eu não preciso... Eu posso não precisar e, num determinado dia, meu... Minha texto está em 500. Eu posso não precisar e, num determinado dia, minha texto está em 500. Vou fazer o exame um mês depois e ela pode estar em 900. Como já aconteceu. Aí eu faço o exame, mostro o que preciso. Repare que quando o TRT foi liberado no UFC, todo mundo disse que precisava. E depois que cortou, muitos do que precisavam continuaram lutando em alta performance. Os que, de fato, precisavam morreram. Alistair Overeem, Vitor Belfort. Agora, um Dan Henderson, um Rampage. É, geralmente, quem fez muito uso, quando jovem... Acabou com o eixo e vai, tá fudido. Entendi. Cara, é controverso pra caramba. É, é controverso. Não, eu sei que é complicado. E, pô, eu não tenho embasamento nenhum pra estar... Pra estar falando sobre isso. Mas tá falando como o funk que deveu esporte... É, porque, por exemplo, um Poatan da vida, que hoje em dia é o grande nome do MMA mundial. Sim. Você imagina você ter um Poatan no nível que ele está, até 42 anos. Você tem mais cinco anos aí de Alex Poatan. Eu acho que, pra que isso acontecesse, só o dia que falassem assim, ó... Foda-se. Tomem. Sério. Tipo, Pride. Tomem. Acabou. Aí você ia ver os caras lutando até 100 anos, irmão. Aí não ia ter... Não sei se seria ruim. K1, por exemplo, eu não lembro de ter... A rigidez que o... Que é usado oferece. Você via os mesmos caras lutando, irmão. Porra, direto e direto e direto. E vambora. Não sei se seria ruim, não. Mas... Falando do esporte, que não é o caso do UFC, eu entendo o porquê. Não deixa, entendeu? Sim, claro. Porque ali você consegue, de fato, dizer quem é. Cara, o que era Alistar Overing tomando e o que se tornou Alistar Overing sem tomar? É. É uma diferença... Assim, são dois caras completamente... Você conheceu o Alistar puro, magrinho, do Pride. Sim, conheci, claro. Né? Sim. Que era um cara bom, valeu. Mas nego saia na porrada com ele. Você conheceu o Alistar Overing versão UFC, meu irmão, titã, gigante. Que ainda voltou no K1 e bateu em todo mundo que bateu nele. Inclusive no Bader Harry. Você fala, porra, meu irmão. É Bader Harry aqui, Alistar Overing aqui. Alistar Overing vitaminado. Bateu no Bader Harry. Você fala, porra, bateu em todo mundo. É, mas é o que eu estou te falando. Uma coisa, a gente está falando de níveis normais. Pô, o cara daquele não estava em nível normal, né? Tá doido, irmão. Pô, então é o que eu estou falando. Obviamente que teriam que ter umas normas a serem cumpridas, um regulamento a ser cumprido. Mas isso não vai acontecer, então... Vambora. Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível, usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Hering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Hering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você. Beleza? Acesse aqui e use o cupom CONNECT15. Abraço. mas você pode fazer o cupom CONNECT15.